Olá gente, assisti agora a coletiva do ministro Raul Júlio sobre o caso Marielle. É uma coletiva muito contundente porque ele diz ali que possivelmente obstáculos à investigação do caso estariam ocorrendo, talvez vinculados a milicianos, talvez vinculados a agentes públicos, é o que ele cita sem especificar. Esse depoimento do Raul Júlio vem fundamentalmente baseado num depoimento dado pelo Orlando Curicica, que é um criminoso que está sendo acusado de envolvimento no caso Marielle, ele está no presídio federal. Ele deu um depoimento ao Ministério Público Federal, algo que foi confirmado por uma entrevista que ele também dá ao Jornal Globo, que foi publicada hoje, dizendo que ele está sendo forçado a assumir um crime que ele não cometeu, que seria o crime da Marielle, e que isso estaria sendo feito pelos delegados da delegacia de homicídio e que esses delegados, que é a delegacia de homicídio, teriam um vínculo de corrupção com a contravenção, com o jogo do bicho no Rio de Janeiro. E que se esse crime, de alguma maneira, tivesse envolvimento de alguém vinculado a esse grupo, ele não seria investigado. É uma denúncia muito grave, daí o ministro João Júlio está se pronunciando nesse sentido. A gente quer deixar claro aqui que a gente espera que as polícias trabalhem em cooperação. A polêmica entre a federalização ou não desse caso, quem vai investigar, o que a gente quer é que o caso seja investigado, que ele seja solucionado, que a Polícia Federal trabalhe em cooperação com a Polícia Civil, e que a denúncia sobre se existe ou não a corrupção na Polícia Civil seja investigada. Não é porque ele é um criminoso que isso se torna verdade ou mentira, mas é uma denúncia grave, tem sim que ser investigado, não pode haver obstáculo a essa investigação e a nenhuma outra investigação. O Orlando Curicica também cita que a motivação do crime seria um recado para mim, isso está na entrevista do Jornal Globo, eu quero dizer que se há evidências sobre isso, que seja revelado. Mas se é um ativo, se é o que ele acha, não nos interessa. Se é o que ele sabe, nos interessa. Então, na verdade, isso tem que ser investigado e a gente espera que a investigação ocorra com responsabilidade e com a possibilidade de ajuda entre a Polícia Federal e a Polícia Civil, que essa resposta seja dada o mais rápido possível, afinal de contas são oito meses de impunidade num caso dos mais emblemáticos que a gente já teve.